Salve, salve pessoal, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Zoo Hoje a gente vai tentar capturar uns bichos novos, galera, vamos dar um rolê numa parte nova do mapa pra ver se a gente acha alguma coisa, certo? E vamos também fazer um restaurante, galera, vocês estão me cobrando um restaurante? Vou fazer um restaurante maneirão, o House-Taurante, certo? Então é isso aí, galera, espero que vocês gostem do vídeo, deixa o gostei, clica no like, se inscreve no canal, galera, e bora jogar! Bom, vocês estão vendo aqui que a gente tá atrás daquela pilha que eu fiz lá no começo da série, certo? E a gente tá bem aqui no cantinho do mapa, ó, bem aqui, tá vendo, ó, onde a gente tá aqui, ó? Tá pra cá, a gente não foi ainda, né? Então é capaz que a gente veja novos animais pra cá, porque tava dando conflito de mod, né? Dois mods spawnando bichos, conflitando, agora só tem um, então é capaz que tenha bichos novos Vamos lá, vamos lá, vamos voar aqui, ó, que bonito, que bicho são esses aqui? Ah, os camelinhos, os camelinhos, quero ver a girafa, quero ver se eu vejo a girafa, cara, não vi a girafa ainda, galera Caraca, ah, não fala, não, não fala isso pra mim, não fala que aqui, ó, oceano de novo, velho Isso aqui é uma ilha, cara, não é possível, cara, tô cercado de água por todos os cantos, tô ilhado Aqui tá bacana, ó, aqui, ó, não tem golfinho nem hora, lá onde a gente mora tá sem misto Vamos subir um pouco pra cá, assim? Talvez a gente ache, a gente vai voando no litoral aqui, talvez a gente ache alguma coisa interessante Quero ver se eu vejo a girafa Olha ali, olha ali Caraca, ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Nossa, deixa eu dormir aqui antes que os bichos venham nos perturbar Nossa, galera, aí tá frio onde vocês moram, aqui tá frio pra caramba, os dedos tá congelando, mano Nossa, zebras Caraca, ó, vou deixar as... Aqui tem uma aqui, esse aqui, ó, é do Gnu, esse aqui é do Gnu Gnu? Gnu é Dragon Ball Vamos lá Olha o Suricato Nossa, o Suricatozinho Nossa, tá cheio Olha os macaquinhos Deixa eu pegar meu livro aqui Tirar essas ferramentas daqui Vamos dar uma olhada nela Vamos dar uma olhada nela Olha, reticulante girafa Ah não, a gente vai ter que pegar Peguei mesmo, pego mesmo, Vi Peguei Duas girafas, tem mais três lugares aqui ainda Pegar a zebra, pegar a zebra Peguei a zebra, mano Já era Pegar outra zebra, galera Outra zebra Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu só clicar primeiro Gravy zebra Careful Eita, pega, eita, pega Uh, olha o filhotinho Filhotinho, que lindinha Olha Que bonitinha, galera Que bonitinha A zebrinha Olha os passarinhos Depois a gente vai ter que fazer um episódio só de passarinho, galera Nossa Caraca, aqui tem umas plantas diferentes Deixa eu pegar as minhas moedas Cadê minhas moedas? Tá aqui Vamos ali, calma aí Deixa eu tirar esse aqui Olha Deixa eu tirar esse aqui E vamos segurar esse aqui Esse cara é o vendedor, galera Esse cara é o vendedor Nossa Vou pegar as plantas Beleza Esse cara é o vendedor, galera Ele é o vendedor Olá Como é que você tá? Tudo bem? O que você tem aí? O que é isso? É... O Auros Esse cara aqui Indian Garial Esse cara aqui Panda Vermelho Esse cara aqui Canguru Caraca, velho Precisava de 50 moedas, galera Cara, vamos comprar um desse Comprar esse cara aqui, ó Panda Vermelho Ai Ué Aqui? Nossa Comprei o Panda Vermelho, galera Nossa Só tem 14, cara Ele tá com o negócio na boca, lá Olha lá, olha lá Tá vendo? Tá com o negócio na boca, cara O bichinho Fica quietinho Pra gente ver Fica quietinho Exotic Bird Olha lá Ele tá com o baguinho na boca Tá vendo? Olha lá Comidinha Olha lá A lã A linha, velho Ai, caramba Vai cair aí, mano Bom Achamos o vendedor Será que esse vendedor Dá pra pegar ele? Não tem nada Não tem nada Deixa eu ver se você ia pegar esse vendedor Peguei o vendedor Puta vida, velho Não sabia não, velho Nossa Agora é só a gente etiquetar ele Que ele não some mais Olha Porra Porra Eita Tá com a família dele inteira Olha Que coisa mais linda, cara Cantabrian Cantabrian Cantabrique Capercaili Dócio Nossa Eu queria pegar ele, mano Não dá pra pegar com a mão, velho Família inteira Você viu? Que legal Que que é esse aqui? Nossa É um pavãozão, velho Caraca Que bonito Favãozão misterioso, galera E aí Por que que eu tô falando Favão misterioso toda hora, né? Bonito demais, velho O pavãozinho Olha What the fuck? É a vila, né? Eita Eita Olha que legal Os pinguim, velho Caraca, velho Acabou que eles andam Parece os pinguim da geladeira De geladeira Olha isso Tá cheio de vendedora agora, cara Se esse aqui for bom Eu vou levar Leão Condor Outro leão O cara tá vendo dois leões Salamandra gigante E o urso polar Ah, esse aqui vai ter que levar Nossa Calma aí Tem alguma coisa aqui? Não Ah, eu vou ter que levar, galera Nossa, salamandra gigante, velho E o urso polar Nossa, tem um monte de vendedor aqui Agora ferrou Nossa, mano Tem um monte de vendedor, cara O marcataya Marcataya lá A orca Esse aqui é só Anaconda Anaconda, velho Nossa Cobrão, cara Tá maluco Tá maluco, velho Tá, vamos voltar pra casa, galera Tá, ó Tem dois aqui Certo E aquele trouxa ali Que zé calcinha Vamos colocar outros aqui, ó Colocar outro aqui dentro Esses caras vão ficar tudo soltos aí, velho Esse cara aqui O que que ele vende? Vende outro panda Vou pegar outro panda A gente tem dois pandas Tem um casal de panda agora, hein, galera Porque troca Quando você pega eles na pokebola Eles trocam Não sei nem se eu vou deixar eles aqui, galera Que eu tenho certeza que eles vão desespawnar Vamos ver Ah, ele não troca, galera Não sei Deixa esse cara aí, velho Ah, esses caras só trocam de vez em quando, mano Puta nada a ver, mano Eu não sei o que que acontece Eu vou guardar todos os nossos animais aqui Que a gente pegou A gente pegou o panda vermelho Tá, e o próximo recinto vai ser do panda Depois a gente vai fazer o do urso polar E o da salamandra Ó, o Jean Luca tá aí É um animador A gente vai lá pro fundo lá Ó, aqui tem outro animador É o Heitor Matheus BR tá aí Coloquei o nome de um monte de gente E a galera parou de acompanhar Muito triste, galera Muito triste Castiel Freitas Não para de acompanhar, não, galera Poxa Só porque o cara pegou o nome Já parou de assistir Bom, galera Vamos lá Vamos pra construção, então Eu vou tirar aqui as cheiras aqui E a gente vai começar Beleza? Tchau, tchau 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 Beleza, galera Beleza, galera Aqui está o House Taurante, né House Taurante, certo Tá aqui, ó Tudo bonitinho Já coloquei até os atendentes Certo Ó, tem uma parte aqui, galera Coloquei os enfeites Coloquei tudo Fiz o teto com essas folhas Certo Tem uma parte aqui Que é a parte mais humilde, né Que eles vão sentar aqui E vão pedir um lanchinho Uma coisa mais básica Certo E tem aqui também Ó Esse aqui são os atendentes Eu já vou mostrar pra vocês Quem foram os escolhidos Certo Tem aqui também uma parte mais chique Ó Essa parte aqui é pro pessoal Que gosta de um vinho Gosta de comer umas paradas mais loucas Tá ligado Mais cara também, né Quando a gente está fazendo isso aqui, galera A gente não enxerga As coisas ficam tudo de Sabe Fica tudo acesa Você não consegue enxergar direito Onde você está colocando os blocos Fica tudo com Eu vou mostrar pra vocês Em live Quem acompanha as lives na S3Craft Já viu Fica tudo estranho Você não consegue ver direito Por isso que às vezes Ficam uns erros Tá ligado Você não consegue enxergar Se colocou o bloco mesmo Mas enfim Aqui está um jardinzinho Bem no meio Aqui está a mini cozinha Certo Que é só pra pratos rápidos Beleza Você pode sentar aqui E pedir Uma sopinha Uns cookies O pessoal trabalha O pessoal trabalha ali rapidão É como se fosse Tipo aqueles Aqueles Caminhões 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 Certo Os caras fazem rapidão a comida Só que não é um caminhão Beleza Aqui está todos os vazinhos Enfeitando Bom Vamos lá Eu coloquei três Atendentes Tá Aqui ó Vou começar por esse aqui Três garções Com esses três atendentes Aqui está o Renan Certo Comentário dele está aí na tela Ele vai apresentar todos os Renans Beleza Aqui está o Romeu Tá aí o comentário dele na tela Esse aqui é outro garçom Garçom que fica aqui nessa parte E aqui O senhor Gamer Esse aqui é outro garçom Que cuida da parte mais chique Certo E aqui está os três atendentes Nossos três queridos Que fazem comidas pra nós Nossos três queridão aqui ó Aqui ó O João Lucas Certo Que é um dos atendentes O Arthur Que é o chefe Né Os comentários estão tudo Aparecendo aí na tela E o Deus Terra Depois você fala teu nome Pra me trocar Se você quiser Beleza Esses daqui são os três carinhas Que estão aqui nos Comments Que estão aqui nos comments Não Que estão aqui na cozinha Pra fazer o rango pra gente Lembrando que é House Taurante Hein galera Quem é mais antigo no canal Lembra Aqui tem um jardinzinho Beleza E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Da construção Quem comentou E não foi sorteado Não foi escolhido Não fique bravo Tá Eu vou Vou continuar escolhendo Continua comentando Deixando seu gostei Porque aí as chances Aumentam Eu sempre olho os dois últimos vídeos Tipo vou olhar esse E vou olhar o anterior Quem tiver nos dois A chance É praticamente certeza Que entra E no próximo vídeo A gente vai fazer o recinto Do panda vermelho Certo galera Então deixa o seu gostei Se inscreve no canal É muito importante Que vocês façam isso Deixa o gostei Clica no like galera É só clicar no thumbs up É só clicar no joinha E mostra o vídeo Pra todo mundo Na sua escola Do seu trabalho Mostra pra todo mundo Na sua rua Seus amigos Seus primos Fala Cara quer ver um canal De Minecraft legal Com várias construções bacanas Dá uma olhada No canal do Nerd House Certo É nóis galera De vocês no próximo vídeo Deixa aí o nome Pros animais E é nóis Um grande abraço Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho